Pra quem não sabe, Jesus acabou aparecendo na luta do Buda no mangá e ele nem sequer disse uma palavra. E ele apareceu como um dos grandes filósofos da humanidade, mas a grande pergunta é se eles iriam ter a coragem de colocar isso no anime. Mas antes, a gente precisa falar do Shiva, rapidinho. O Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, isso fez o anime inteiro ser cancelado na Índia. Segundo eles, o seu deus não pode ser comparado, muito menos lutar com o humano. Lá simplesmente não existe Shumatsu. A luta do Buda finalmente chegou no anime e adivinha? Jesus não existe no anime, ele foi simplesmente cortado, ele só apareceu no mangá mesmo. Na minha opinião, não teve nada de ofensivo na aparição dele no mangá. Mas eu entendo completamente o anime, que não quis entrar nessa discussão. Ia tá mó polêmica, sabe? Comentem a opinião de vocês aí, eu vou ficando por aqui e eu amo vocês.